O Instituto Federal do Paraná Campus Palmas realizou na última semana uma série de eventos integrados que marcaram o lançamento oficial do curso de pós-graduação do Instituto Federal do Paraná Campus Palmas em linguagens híbridas e educação, também marcando a aula magna do curso de letras no ano de 2018, simpósio do grupo de estudos do Colegiado de Letras, e dentre toda a programação, o palestrante principal da noite, o professor Marcos Banho, professor da Universidade de Brasília, um dos principais estudiosos na área da sociolinguística, com uma vasta obra na área, também atua na literatura infantil juvenil, esteve palestrando, conversando com os acadêmicos, conversando com a comunidade palmença e também tirou um tempinho para vir conversar com a gente aqui na redação do rbj.com.br. Professor, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de fazer uma divulgação do nosso trabalho. Professor, a área, o senhor veio a Palmas falar sobre educação linguística e formação docente. Fala um pouquinho sobre esse tema, professor. Sim, é uma necessidade que nós sentimos de formar cada vez melhor os nossos professores de língua, então eu vim falar sobre os componentes mais importantes para essa formação, principalmente no campo teórico, porque nós temos já muitas coisas desenvolvidas em termos de práticas pedagógicas, mas eu sinto falta de uma formação teórica mais bem fundamentada e foi sobre isso que nós falamos. Certo. Professor, o senhor é um dos principais estudiosos de uma vasta obra na área da sociolinguística. O que vem a ser a sociolinguística? A sociolinguística é a disciplina que estuda as relações entre linguagem e sociedade. Então, nós cada vez mais descobrimos que muitas coisas que acontecem na língua, as transformações que a língua vai sofrendo ao longo do tempo, se devem às dinâmicas sociais, às interações entre os diferentes grupos, as diferentes classes, de que maneira as dinâmicas sociais influenciam a língua na sua formação, na sua transformação. Então, basicamente é isso. Como o nome já diz, sociolinguística é uma tentativa de analisar os fenômenos linguísticos por uma ótica sociológica, antropológica, por aí. Então, entrando nesse ponto, como é que a linguagem sofre essa alteração? Por exemplo, em São Paulo, uma metrópole, índice de desenvolvimento humano alto, um grande giro de riqueza, renda per capita um pouco mais alta. Como é que a linguagem sofre alteração, por exemplo, numa comparação de São Paulo, lá para os bolsões da pobreza do Nordeste brasileiro? Sem dúvida, é uma boa pergunta, porque uma cidade grande como São Paulo e as cidades grandes em geral apresentam uma dinâmica em termos de comunicação, de cultura, de ensino, muito mais forte do que nas cidades mais isoladas, nas regiões mais isoladas. O que a gente sabe pelos estudos sociolinguísticos é que as regiões mais isoladas geralmente são mais conservadoras em termos de língua. Então, nós encontramos, por exemplo, no sertão nordestino, expressões que eram usadas no século XVI, no século XVII, que depois desapareceram. Então, essa é uma das áreas mais interessantes da sociolinguística, é ver em que medida a configuração mesmo dos locais, das comunidades, influencia nessa preservação da língua ou na transformação mais rápida da língua também. Citei os bolsões da pobreza do Nordeste, mas muitos municípios dessa região têm índices de desenvolvimento até mais altos do que muitos municípios da nossa região, inclusive, como Palmas, como Coronel Domingos Soares, como Mangueirinha, como Honorio Serpa, municípios que também acabam sofrendo essas alterações na linguagem por conta desses fenômenos sociais. Sem dúvida. O que é muito interessante, principalmente aqui na região sul, é a questão dos contatos linguísticos. Como é uma região que recebeu muitos imigrantes ao longo do tempo, então, o português falado aqui no Paraná, por exemplo, apresenta alguns traços que são muito peculiares, muito diferentes do resto do Brasil, principalmente por conta dessa necessidade que os imigrantes tiveram de aprender a língua de forma sistemática, sem irem necessariamente para a escola. Então, eles transferiram para o português, que aprendiam, muitos traços das suas línguas originais, do alemão, do italiano, do polonês. Então, as variedades linguísticas do sul apresentam peculiaridades muito interessantes com relação às do resto do país. Esse é um ponto interessante, porque até a pergunta, como é que se forma o sotaque da população? Porque o Paraná tem um sotaque muito característico, do leite quente, com o exemplo, marcando o eno nos finais das palavras, muito diferente, por exemplo, do sotaque que se fala em Florianópolis, que tem uma influência bastante forte dos açorianos, bem diferente lá de Goiás, do Planalto Central, onde o senhor trabalha na UNB. Sim, é precisamente isso, a formação de cada variedade linguística e o sotaque, que é a forma como as pessoas falam, depende muito da história de cada comunidade. Então, é um estudo que é muito presente na área da sociolinguística, ver de que maneira essa comunidade se formou e quais foram os influxos, as influências de outras línguas sobre a fala dessa comunidade. Então, você citou Florianópolis, o caso dos açorianos, mas também no Rio de Janeiro, quando a família real se transferiu para o Brasil, veio uma quantidade de gente muito grande com relação à própria população do Rio de Janeiro da época. Então, o modo de falar da corte influenciou muito a fala carioca. O famoso S-C-A, das festas, tem a ver com essa herança portuguesa muito marcada nesse período. Como era chique falar igual às pessoas da corte, então, começou a haver um processo de reprodução desses hábitos linguísticos. Isso a gente encontra em todas as comunidades, em todos os lugares. Professor, o senhor também, dentro da sua palestra, aqui nos eventos do IFPR Palmas, no lançamento da pós-graduação em linguagens híbridas de educação, na aula magna do curso de letras, no simpósio do grupo de estudos, o senhor também falou sobre a formação docente. Como é que está essa área hoje no Brasil? Como é que o senhor avalia hoje a formação de docentes no país? Bom, nós tivemos um período recente, nos últimos dez anos, de muito incentivo à formação docente, e principalmente de muito incentivo à educação em geral. Nós tivemos a criação de mais de 400 institutos federais, escolas técnicas, 18 universidades novas, mais de 170 expansões de campos universitários. Então, isso permitiu, até agora, um avanço na educação. Com o que está acontecendo agora, em termos de educação, de 2016 para cá, nós estamos muito apreensivos, porque há uma tentativa de desmontar esses avanços que foram alcançados, e coisas muito perigosas, como, por exemplo, a ideia de eliminar as ciências humanas das universidades, de acabar com a filosofia e o espanhol, por exemplo, no ensino médio, que é um absurdo. Nós estamos aqui em plena América Latina, rodeado de países que falam espanhol, e, de repente, todo o progresso que a gente teve no ensino, na formação de professor de espanhol, pode desaparecer. Então, o momento, esse momento presente, a gente está realmente com muita apreensão no que vai acontecer em termos de educação, de formação docente, e é, de fato, uma ocasião em que nós estamos com muitas preocupações. O senhor é docente da Universidade de Brasília, a UNB que, há algum tempo, tomou as manchetes por conta da falta de recursos, inclusive com uma série de colocações da possibilidade até de fechamento da universidade, por não ter dinheiro para mantê-la. Um campus do Instituto Federal de Brasília foi fechado há pouco pelo governo federal. Como manter a esperança, como docente, como manter a esperança na educação brasileira diante desse cenário? Sem dúvida. Nós estamos em Brasília com muitas preocupações porque corremos o risco, de fato, de não conseguirmos fazer, iniciar o segundo semestre, porque toda verba que devia ser repassada à universidade pelo Ministério da Educação não foi repassada. Então, coisas básicas como água, luz, telefone, a universidade está sem poder arcar com essas despesas. Mas esse é um, infelizmente, é um projeto mais amplo de governo, que é sucatear as universidades federais para que isso estimule a opinião pública em favor da privatização do ensino superior. Então, nós temos aí uma rede amplíssima de universidades federais de qualidade que estão sendo, de fato, vítimas desse processo. Nós já vimos aí com prisão de reitores, com proibição de cursos. Então, é uma tentativa de criar na opinião pública uma imagem negativa das universidades públicas. E nós, da nossa parte, o que temos que fazer é o que já temos feito, que é resistir, protestar, manifestar e tudo que estiver ao nosso alcance para impedir esse processo muito sério de desmonte do ensino público superior no Brasil. O senhor atua no ensino superior, mas a educação básica vem sofrendo uma série de alterações, visto que 2018 é o ano de implantação da Base Nacional Comum Curricular no ensino básico, no ensino fundamental. Ou como é que o senhor vê a implantação dessa nova base, que até nesta última semana, um seminário educacional realizado em Abelardo Luz, um dos palestrantes era o professor Elcio Corá, que atuou no Ministério da Educação na elaboração da Base Nacional. E, conforme ele, no período de elaboração da base, passaram-se cinco ministros pelo Ministério da Educação. E isso fez com que a base sofresse uma série de alterações. Hoje, chegamos em 2018, o ano da implantação dela, como é que o senhor vê esse ponto? Sim, a Base Nacional Comum Curricular foi um projeto do governo anterior, do governo Dilma. E muitas pessoas, muitos profissionais foram convidados a dar pareceres a respeito das propostas que estavam lá. Eu mesmo dei parecer nas propostas de ensino de língua portuguesa. E, como todo processo político, nós temos que reconhecer a complexidade da coisa. Então, realmente, vários ministros de educação, o que significa a cada momento uma equipe nova, diretorias novas e ideias diferentes. Então, como a base está agora, eu não sei, porque ela já passou por outras transformações. E, de todo modo, esse tipo de documento, ele é, na verdade, indicativo. O Ministério da Educação não tem como forçar a implementação daqueles princípios. É o mesmo que aconteceu antes com os parâmetros curriculares nacionais. Eles eram parâmetros, ou seja, serviam de base para uma formulação mais prática, mais concreta da educação. Mas, de qualquer maneira, são documentos oficiais que precisam ser estudados e criticados e refeitos, porque é assim que se processa a educação em todo canto. Professor, o senhor trouxe algumas de suas obras para a apresentação durante o evento do IFPR Palmas. O quanto se fala, muito se fala no seu nome, e uma das principais obras que se lembram é o Preconceito Linguístico. Preconceito Linguístico. Nos fale um pouquinho sobre esse tema, o Preconceito Linguístico. O que vem a ser ele? O Preconceito Linguístico é uma forma de discriminação por meio da linguagem, que é mais um dos muitos preconceitos que nós temos na nossa sociedade. Então, a pessoa acredita que o modo de falar correto é o dela, então, se ela encontra alguém que fala de uma maneira diferente, ela vai dizer que essa pessoa fala errado, fala feio, que ela não sabe falar português. Então, há uma série de crenças a respeito da língua que circulam na sociedade e que estimulam esse tipo de preconceito. E é justamente o modo como eu preparei o livro a partir dos mitos sobre a língua. Então, que o português é muito difícil, que o melhor português é do Maranhão, que as pessoas analfabetas falam tudo errado. Então, eu vou apresentando essas ideias que são muito arraigadas na sociedade e vou mostrando de que maneira um conhecimento mais profundo da língua, de boas teorias linguísticas, ajuda a desmontar essas ideias preconcebidas, que estão no mesmo nível de outras ideias, como as mulheres não podem assumir cargos importantes, os negros têm que ficar onde estão, os homossexuais são doentes. Então, esse pacotão grande de preconceitos que a gente tem na sociedade, o preconceito linguístico entra para compor essa coisa triste, essa grade de critérios que a gente usa para ir excluindo e discriminando as pessoas. O senhor lançou o livro em 1999, em sua primeira edição. Nós já combatemos esse preconceito linguístico? Tem sido, pelo menos, tem provocado uma mudança de atitude. Isso aí é uma coisa que esse livrinho conseguiu e que, para mim, já é um avanço bastante. As pessoas reconhecerem que o que elas dizem a respeito de língua não tem fundamento. E, principalmente, pessoas que já sofreram esse tipo de discriminação se reconhecem aí no livro e tentam levar adiante essas discussões que a gente faz. É um livro que eu sempre disse que ele é realmente um manifesto político, ele é bem engajado mesmo, em favor das pessoas excluídas, e tem provocado isso, uma reflexão sobre o preconceito linguístico na sociedade. E, 20 anos depois, acho que a gente já conseguiu, pelo menos, reconhecer que ele existe, que já é muita coisa. Professora, o senhor veio palestrar, dentro dos eventos do Instituto Federal do Paraná, o lançamento oficial da pós-graduação em linguagens híbridas e educação. Uma temática, onde a gente vê, no setor acadêmico, é uma temática nova na área da pesquisa. Como é que o senhor vê esse tema, que é o fruto aí, que é o objetivo de estudos aqui no IFPR Palmas? Linguagens híbridas é um conceito que tem sido muito elaborado nos últimos anos, que é justamente uma tentativa de dar voz a quem não tem, tradicionalmente. E você fazer isso dentro de um ambiente acadêmico é muito importante. Então, você trazer a voz das mulheres, a voz dos índios, a voz dos negros, a voz da comunidade LGBT. Então, linguagens híbridas tem a ver com isso. De que maneira cada comunidade tem a sua linguagem, tem a sua necessidade de ouvir sua voz, de conquistar seus direitos. Então, trazer isso para o ambiente educacional é fundamental, é muito importante, para que as pessoas que estão se formando comecem a ter consciência de que existem outras linguagens possíveis, e não só aquelas que elas recebem das tradições, das religiões institucionais, da mídia mais conservadora. Então, é fazer falar quem não tem voz. E isso é fundamental. Professor, o senhor também atuou na literatura infanto-juvenil, inclusive foi premiado no Prêmio Jabuti. Como é que se faz para trazer esse público que praticamente já nasceu com um smartphone na mão, que já nasceu praticamente logado nas redes sociais, como é que faz para tirar a atenção desse pessoal das telas luminosas, para que eles tenham aí o papel, a tinta nas mãos? Como é que faz? Olha, eu não sou muito ortodoxo com relação a essas coisas. Eu acho que os novos meios de comunicação têm permitido um avanço muito grande das pessoas em termos de aquisição do conhecimento, de aquisição de informação. Por exemplo, a questão da mídia. Nós temos hoje um universo muito grande de informação que está online e não necessariamente na mídia tradicional, que geralmente é mais conservadora. Aqui no Brasil ela nem é conservadora, ela é reacionária mesmo. Então, há outras possibilidades. E já existem muitas práticas de escrita online também, literatura feita diretamente para ser lida na tela. Então, há muitas outras maneiras de... Há outras formas de literatura que não passam necessariamente pelo papel. Mas, claro, eu venho de uma geração em que o livro ainda é muito importante. Então, existem práticas pedagógicas já bastante desenvolvidas que tentam atrair o público, principalmente o público juvenil, os jovens, para a literatura, para o livro também. Mas eu nunca gosto de fazer essa coisa meio maniqueísta, de achar que o que é online não presta, o que é... Sua literatura consagrada vale a pena. Então, como nós falávamos agora de linguagens híbridas, por exemplo, o hip-hop é uma literatura riquíssima e traz a voz das pessoas oprimidas tradicionalmente. Então, cada vez mais se reconhece isso, o valor literário da produção musical e também da produção poética das comunidades desfavorecidas. Então, estuda aí a literatura. Mas, nesse ponto que o senhor cita, entra até voltando à temática da educação, porque hoje, como se coloca, com tanta informação no mundo online, hoje a gente tem a notícia em tempo real de todos os cantos do planeta. A gente tem as notícias ali na tela do computador. A gente tem as informações chegando de diferentes maneiras, não somente no livro, no papel, não somente no lápis, no caderno. E isso também é um desafio para os próprios professores, em trazer, em gerar esses novos conhecimentos diante dessa infinidade de informação e meios de comunicação que nós temos hoje. A revolução da comunicação, da tecnologia de comunicação nos últimos 30, 40 anos tem provocado um profundo questionamento da própria educação como tem sido feita. Nós temos aí uma tradição milenar de ensino, professor na frente, os alunos sentadinhos, e isso não pode mais continuar assim, porque em 30 segundos no computador você aprende muito mais do que você tiver ali duas horas lendo uma enciclopédia. Então, eu sempre dou o exemplo da Noruega. Você quer saber o que é a Noruega, se você vai lendo a enciclopédia, você tem ali toda aquela informação escrita, mas no computador você pode ver imagens, a língua falada, a bandeira trimulando. Então, são outras formas de aquisição da linguagem. E a educação precisa realmente se questionar e adquirir essa possibilidade desses novos conhecimentos. É importante que a gente leve em conta isso, não tenha medo das tecnologias, porque, senão, a garotada vai passar na nossa frente, como já passou em muitas coisas também. E como é que faz isso? Como é que o setor educacional pode abrir essa porta, superar essa barreira de sair do tradicional e entrar nessa nova era? Já existem muitas experiências feitas, principalmente em outros países. Mas, aqui, nós ainda estamos caminhando devagar nesse aspecto. Mas também temos muitos grupos de pesquisa, por exemplo, na Universidade Federal de Minas Gerais, há todo um trabalho sobre letramentos digitais. Então, como utilizar as novas tecnologias de comunicação para que a pessoa adquira as capacidades de leitura e de escrita. Então, temos muitos polos de experimentação que estão mostrando que é possível, sim, se valer cada vez mais dessas novas tecnologias para a formação do cidadão, da cidadã, na leitura, na escrita, na reflexão sobre a língua e nas reflexões mais gerais sobre a vida em sociedade. Professor, qual é o futuro da educação brasileira? Na sua opinião. O futuro da educação brasileira depende do futuro do Brasil. No momento, em vez de falar do futuro, eu estou preferindo falar do presente, que nós estamos vivendo um presente extremamente complicado, politicamente, juridicamente, o Brasil está passando por algumas situações que estão espantando a comunidade internacional. Eu chego a dizer que é um momento trágico mesmo. Nós estamos com o nosso Estado de Direito profundamente comprometido. A Constituição de 1988, que era uma Constituição muito avançada, está sendo rasgada diariamente. Então, o futuro vai depender muito do que a gente fizer agora, nesse presente. E esse presente é um presente que exige posições claras, definidas, não dá para ficar isento, porque são questões radicais que vão exigir da nossa parte um posicionamento radical também. Professor, obrigado pela sua presença aqui na redação do rbj.com.br. Fico o convite, retorne mais vezes, para a gente trazer mais debates aí nesse sentido. Muito obrigado, o prazer foi todo meu.